Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer, esse jeito de viver... Nas ondas da estação do amor, a caridade fuge com o sol de imperecível esperança. De lá e lá, a crística mensagem alcança os corações sintonizados com a verdade. E ao de albar, de nova era humanidade, suavemente ouve a palavra pura e mansa, sem atavismos da doutrina que ainda avança por denodadas mãos e em gestos de bondade. A insofismável fé a se espairar depressa e a prelibar desse porvir que já começa aqui na terra a luz da regeneração. É o Espiritismo prometido por Jesus, a boa nova rede viva que reluz o alvorecer de um novo tempo em construção. Francisca Júlia Nossas lições perdidas Com Cristo em nossos corações E a humildade a cultivar Encontraremos a verdade, a luz A caridade e o bem maior Pois nosso Pai hoje nos ensina Com seu exemplo De amor A CIDADE NO BRASIL Obrigado.